Oi, bem-vindos pessoal! Como eu disse pra vocês, tem algumas coisinhas que eu comprei em Marrocos, em Marrakech, realmente, e eu queria mostrar pra vocês. A primeira delas é essa bandeja super bonitinha, bandeja, bandeja, essa bandeja que ela imita prata, não é de prata, tá? Tem de prata também, mas essa não é, e ela é toda trabalhada, não sei como se chama esse trabalho que eles fazem nas coisas de metais, mas ela fica em relevo, se você passar a mão assim você sente o trabalho, e ela é bem bonita, ela é pequena, não é pra uma mesa grande de chá, porém ela é super fofa. E aí, vem com essa chaleirinha, que é do mesmo material, ela pesa. Quando você for pra Marrocos, ou se você for pra Marrocos, você tem que comprar dessas que pesam, a bandeja não precisa pesar, mas quanto mais pesa isso, melhor é o material. Logicamente, se não for de prata, né? A prata é o melhor que você tem. Mas como eu queria isso mais de enfeite, então eu comprei essa. E eles te dão, geralmente, um penduricalho desses, você escolhe a cor, e eles colocam. É uma franjinha dessa tipo de cortina. Mas, como eu estava indecisa na cor, era essa que vinha, na verdade era essa azul turquesa, ou melhor, verde turquesa, que vinha, e o homem acabou me fazendo um agrado e me deu essa begezinha. E ela é bem fofinha. E os copos eu queria algo discreto, então não sei se dá pra ver, com o reflexo da bandeja. Eu comprei um que ele é trabalhado em prata, segundo o senhor, dá pra você lavar e tudo normal. É um copinho de chá típico daquele local, né? De Marrocos. E é onde eles tomam o chá verde deles, junto com chá, é, no caso seja um chá de menta, e junto com chá verde. Eu não tomo chá verde, mas sim que dá pra tomar o chá de menta. E eu acho super bonitinho, essa chaleirinha só comporta o que seria pra um chá, embora eu tenha quatro copinhos desses tão fofinhos e tão bonitos e bem trabalhados. Eu queria muito porque eu acho que é a cara de Marrocos. Não podia sair sem isso. O problema é que a minha mala era uma mala de mão, eu não podia trazer mais. Então eu comprei do tamanho pequeno. Isso são óleo de argã pro cabelo, que eu comprei pra poder usar, porque meu cabelo é muito seco. E ele tem um cheiro bem gostoso, mas é óleo de argã, 100% natural e puro. Porque o que a gente compra aqui na Europa, geralmente ele é mais escuro, porque ele é prensado. Os óleos ou azeites, eles são mais caros ou mais baratos, segundo a prensa. Se a prensa for fria, ou seja, se prensaram o fruto em frio, ele é mais caro. Se ele foi prensado em quente, já usando o osso, no caso da azeitona seria o osso, o caroço. Então, o azeite seria mais barato, mais ou menos assim que funciona. Essa mão eu ganhei de um vendedor, porque a gente comprou dois quadros dele e ele resolveu me dar uma mão de Fátima, que eu acho super bonita, super legal. É pra você colocar aqui uma fita ou um laço ou alguma coisa e pendurar, porque diz que traz boa sorte. Eu não sou supersticiosa, mas sim que eu gosto dessas formas, porque eu acho bonita, porque é talhada em madeira e eu gosto muito da mão de Fátima, porque eu acho que é um artículo de decoração bonito. Nada mais que isso. Está ainda no sapinho as coisas que eu trouxe, mas eu acho super legal. Esse também foi um presente. Ele até deu uma quebradinha aqui, mas não tem problema. É feito de barro, ele tem uns desenhos por aqui e ele serve pra lixar os pés. E o rapaz me deu, porque a gente comprou, o que eu vou mostrar agora pra vocês, aqui eu comprei um dos olhos de argã, eu comprei dele, e algumas outras especiarias também. E ele me deu um sabão, ou sabonete de argã. E não cheira muito, mas ele disse que é super bom pra pele e ele é bio. Não sei como vai ser realmente, porque eu ainda não usei, mas parece bem interessante e bem legal também. Desse rapaz mesmo a gente comprou outras coisas. Tá grudando o saquinho. A gente comprou essas... Como fala? Essa especiaria, esse é pra fazer cuscuz. São 30 e poucos, 40 e poucas especiarias que eles amassam todas e colocam no saquinho. Você compra por gramos, ou por quilo, como você quiser. Esse ele colocou pra mim, que é pra fazer cuscuz, e esse é pra fazer frango. Certo? E cheira mesmo a comida marroquí. E os próprios marroquinos, que vocês... Aí no Brasil não tem muitos marroquinos, que andam por aí, mas... Aqui, como a gente tem muito na Espanha, eles acabam cheirando essas especiarias, porque... Cheirando no sentido de que eles desprendem o cheiro das especiarias. Porque, claro, eles comem muito isso, e o corpo acaba exalando um cheiro típico disso. Quando a gente entra aqui no elevador, por exemplo, do meu prédio, que a gente tem os vizinhos do segundo andar, que são marroquinos, eles cheiram exatamente a isso. A gente comprou essas duas pedras, que elas são super, super cheirosas. Agora mesmo eu não vou lembrar o nome de nenhuma delas, mas é pra você colocar entre as suas roupas, ou no seu armário, pra que eles arem o cheiro. E essa é uma madeira, que o Javier comprou, porque ele quer pro armário dele. Realmente tem um cheiro mais... Menos doce. Eu não gosto de cheiros doces, esse não é muito doce. Mas esse é o menos ainda. E é pra você colocar, é super natural e dá cheiro nas coisas. Já no aeroporto, eu decidi que eu necessitava um prato desses. É um prato super lindo. Também pode servir pra decoração, ou simplesmente pra você pôr umas frutas aqui em cima, deixar em cima de uma mesa. Ele é de cerâmica. E ele é super, super bonito. E eu comprei esse no aeroporto já, pra vir. Porque já passando o aeroporto, eles não tem o problema de... O equipamento, né? Então eu decidi comprar lá. E comprei esses pequenininhos, pra poder fazer jogo. E eles são todos coloridinhos, como o próprio Marrocos. Eles também são... É... De cerâmica. E eles são pintados todos à mão, tanto o grande como o pequeno. O grande tem o detalhe de que aqui ele tem umas... Umas ranuras. Ele é trabalhado. E esses não. Eles são lisos por dentro. Esses potinhos custaram 8 euros, ó. Não são muito baratos. Mas são bonitos. E são de um lugar que eu... Fui, adorei. Achei lindo. Embora eles são muito persistentes pra gente comprar. Mais do que no Brasil ainda. Quando a gente entra numa loja do Brasil. Eles ficam insistindo pra você comprar as coisas. Pois lá é pior. Mas é um lugar lindo de se ver. A comida é maravilhosa. É super gostosa. A não ser que você tenha problema com especiaria. Então não vá pra lá. Porque a comida é tudo muito especiada. Mas tem tudo muito sabor. Tem tudo muita cor. É tudo muito lindo. E muita música. E eu amei Marrocos. Eu também comprei um quadro. E esse quadro eu achei lindo. Desde a primeira vez que eu o vi. E ele é um senhor que está... Ele está com uma balança. E ele está pesando algumas cenouras. Embora a balança deles nesse momento esteja vazia. E eu achei tão marroquino esse quadro. Tão lindo que quando eu vi eu falei. Gente, esse pode ser o único detalhe que eu levo. Leve pra Espanha. Mas a gente decidiu. Em comum acordo de que a gente ia levar esse. E o homem queria vender os dois. Acabou vendendo realmente dois quadros. Que de um outro homem. Que ele está... Ele está fazendo cestos de corda. E é muito bonito. Porque ele reflete bem a cultura marroquí. Ou marroquina. E eu estou apaixonada pelos meus quadros. Também esqueci. Porque estava aqui guardado no saquinho. Esse aqui é safrão. Mas é safrão de verdade. Não é safrão de mentira. Esse aqui é mais caro. O preço dele é praticamente o preço de ouro. O grama. Porque é caro de verdade. Mas você pode usar só um pouquinho. Eu vejo às vezes nas receitas que a pessoa põe um tanto deste pra fazer um arroz. Eu falo, gente, não pode. E ele não é esse safrão da terra que vocês têm aí no Brasil. É um safrão mesmo. Esse vem das... Esse vem de orquídeas. Ele é difícil de cultivar. É... É... Mas ele deixa um sabor e uma cor na comida que é indescritível. Então, vale a pena você comprar safrão. Se você for pra Marrocos, é uma coisa indispensável que você tem que comprar. É o safrão. Então, essas foram as nossas compras. Eu amei Marrocos. Se eu puder, algum dia eu volto. Mas eu quero conhecer outros lugares do mundo. E nada. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se vocês ainda não são inscritos, se inscreve no canal. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.